Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a Ipanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando eu lhe telefonei Desliguei, foi engano Seu nome não sei Esqueci no piano as bobagens de amor Que eu iria dizer Ligia, Ligia Eu nunca quis ter ao meu lado Num fim de semana Um chope gelado em Copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão O seu nome eu rasguei Fiz um samba canção Das mentiras de amor Que aprendi com você É Ligia Ligia E quando você me envolver E quando você me envolver Nos seus braços serenos Eu vou me render Mas seus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol Ligia Ligia Eu nuncatım E quando você me�� Ligia Depois Ligia Tamo Ligia Segue Ligia Ligia Anjima Desliga